Olá aluno do Pré-Enem Eureka, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso terceiro intervalo com entrevista e estamos recebendo a professora Cristiane Pacheco novamente, que estará conosco durante toda essa semana e ela está falando sobre as necessidades educacionais especiais. Bem, no primeiro programa nós fizemos uma abordagem geral dizendo em que momento o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, possibilita a abertura de bancas especiais para o recebimento de alunos, de estudantes que possuam as necessidades educacionais especiais. No nosso segundo, nossa segunda conversa nós falamos sobre a dislexia. Hoje nós estaremos falando sobre o TDA, TDAH e também apenas o TDA. Bom, professora Cristiane, qual é a diferença então entre o TDAH e apenas o TDA? O TDA é o transtorno de déficit de atenção e o TDAH possui mais a hiperatividade. Tanto o TDAH quanto o TDAH possuem a dificuldade de concentração por muito tempo, né? O que vai diferenciar um do outro é que o TDAH é só a atenção. O TDAH, ele vem com a hiperatividade, o que também dificulta dessa pessoa que possui esse transtorno de também ficar parada por muito tempo num único local. Então ele precisa levantar, ele precisa caminhar para poder voltar à concentração da atividade. Por isso a abertura que o Exame Nacional do Ensino Médio possibilita para os estudantes que sejam diagnosticados, que possuam um laudo médico em que atestem que possuem essa necessidade educacional especial, que é o TDA, certo? Certo. Bem, como a banca de profissionais acompanha o TDAH durante a realização do Exame Nacional do Ensino Médio? O TDAH é acompanhado pelos dois profissionais que estão lá dispostos a fazer a leitura e também a transcrição dessa prova. Leitura e transcrição da prova, para ambos os casos. Para ambos. Só tem a diferença também do que está com a hiperatividade, que ele pode até fazer uso de levantar do seu local para transitar um pouco, para extravasar um pouquinho e retornar para o seu local. Então ele pode andar na sala, ele pode responder a prova em pé. São artifícios que se usa para que ele consiga concluir a prova. É, e é também importante ressaltar, mais uma vez, como nós estamos dizendo desde a nossa primeira entrevista, que no momento da inscrição em que o estudante está fazendo a inscrição para o Enem, existe um campo onde ele vai se colocar, declarar-se como sendo possuidor dessa necessidade especial. Isso é importante para que ele tenha direito a fazer essa banca. E dentro da especificidade da sua necessidade, o disléxico, o TDAH e ainda as outras necessidades que nós vamos falando até a sexta-feira. Muito bem. Orientações essenciais, então, para o preparo do estudante que tem essa necessidade especial, que é o TDAH. Já começa pela banca, que nós temos que ter um ambiente arejado, que não possua alguma coisa que vá tirar a atenção dele da prova. Da prova e antes também da prova, no momento em que ele está se preparando em casa para o exame. Também, porque o TDAH tem que estar em um ambiente calmo, tranquilo. Então, isso já vem não só de casa, como do ambiente escolar também. E são possibilidades mínimas de se conseguir isso. Por isso que nós proporcionamos esse atendimento diferenciado, que pelo menos ali no ato, na hora da prova, ele vai ter esse ambiente adequado. Certo. Muito bem. Então, as orientações principais, essenciais, seriam um ambiente calmo de estudo. Que não tenha objetos que possam fazer essas distrações. E para o hiperativo, que ele tenha um momento em que ele possa circular, que ele possa ficar um pouquinho mais à vontade. Muito bem. Até amanhã, então, professora Cristiane. E falaremos amanhã sobre a deficiência visual e auditiva. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.